Foi Mistério, Segredo Foi Mistério, Segredo Eu olhava vagabundo de cachorro vazio Olhava pintada, ela estava no seu É um cão vagabundo, uma onça pintada Se amando na praça como os animais O nome dela é Marcia Lasmar Foi Mistério, Segredo E muito mais foi Divino Brinquedo E muito mais se amar com os animais Foi Mistério, Segredo E muito mais foi Divino Brinquedo E muito mais se amar com os animais Mas dá uma pequena Autêntico original Eita, pisada boa Foi Mistério, Segredo E muito mais foi Divino Brinquedo E muito mais se amar com os animais Foi Mistério, Segredo E muito mais foi Divino Brinquedo E muito mais se amar com os animais Olha, vou te falar uma coisa, viu? Não dá pra ver, eu quero ver o canal A própria, presente É aqui que é o Forró de Liberi, é? É aqui que é o Forró de Liberi? Só pra saber Diz que é aqui, né? Tá tudo bem? Ótimo Sejam bem-vindos sempre A gente que agradece mais uma vez pelo convite Do Ivan Obrigado, Marcia É sempre uma honra revê-la Por causa de vocês Sabe o que eu acho legal? Toda vez eu tô tentando não ficar na frente de ninguém aqui, gente Olha, vamos lá Aqui, pronto Aqui, todo mundo aparece Eu acho legal porque eles tão cantando Aí tá a Carol da Preza ali cantando junto, né? Tá todo mundo junto cantando aqui Porque é inevitável Forró Pé de Serra é contagiante Né? É contagiante Vocês vão ficar o programa todo? Se quiser a gente fica até a noite, o dia tem isso não Fica até de noite, vó Deixa eles até o horário do jet, 6h15 Hoje é sexta E olha, vocês que estão indo do outro lado Vão acompanhar hoje o Forró Pé de Serra Durante toda manhã até 12h30 E também tem brigadeiro Porque é sexta-feira é doce Agora eu fiquei doce, doce, doce Tudo bom, Lucas? Oi, Márcia, tudo bem? Seja sempre bem-vindo aqui Obrigado, obrigado a equipe que está sempre me recebendo aqui com muito carinho Ah, o carinho é com carinho enorme mesmo Porque toda vez que a pessoa aparece aqui na nossa porta com brigadeiro A gente fica com carinho mesmo Isso é verdade Porque é doce, né? E aí a gente acha doce, tudo doce, fica delícia Isso é verdade O que é que a gente tem hoje aqui? Márcia, hoje no Agora Premiado A gente está sorteando para você clicar aí para o programa um tento especial, viu? Esse aqui, brigadeiro de café colombiano O tradicional e o ninho Esse a gente não comeu ainda, né? Esse vocês ainda não provaram Você inventou esse agora? Já tinha esse sabor? Não, já tinha esse sabor A gente já tem 17 sabores, né? Como eu te falei E aqui a gente tem o nosso expositor balcão, né? Márcia Que está em 25 estabelecimentos Entre restaurantes Restaurantes, salões de beleza A gente está expandindo agora para mais estabelecimentos No momento, como foi um sucesso no programa passado Esgotou os nossos expositores Todo mundo ligou, pediu E a gente mandou já fabricar mais Esgotou, foi? Esgotou Que show É verdade A gente adora esse tipo de notícia, né? É verdade Com resultado muito bom Eu ligava para ele, eu ligava para ele Falar, não tenho mais como entregar Eu estou comprando tudo Eu estou renovando todo o estoque É verdade Porque eu estou vendendo tudo Todo mundo ligou A gente adora isso Meus sucessos na quinta-feira passada Espero que seja assim daqui em diante A gente está fabricando mais expositores Para atender mais clientes A gente está melhorando nossa equipe também Daqui para frente vai ser só sucesso Eu conto com a sua ajuda de ligar Pedir o seu expositor Pedir o seu centro Você não vai se arrepender É muito gostoso, gente Aprovado pela Márcia Aproviste? Ele saiu daqui no sábado Pior de nada A família toda ligou Querendo que eu surrupiasse os brigadeiros dele Eu falei Gente, eu não nasci para isso Eu não vou fazer isso Aí teve uma reunião na Casa do Mapa Eu falei Se é o nome dele É o apelido dele também, né? Eu falei Lucas, pelo amor de Deus Lucas, me arranja um brigadeiro Porque senão a família vai me tirar Vai me deserdar Vai me jogar para fora E foi lá Foi um sucesso Todo mundo adorou Verdade Obrigado Uma delícia, viu? E você que tem do outro lado Vai ser o seguinte, tá? Você vai ligar 3307-3950 E na hora que eu te disser alô Você não vai dizer alô Você vai dizer Se a brigadeiria É difícil é comer só um, né? Difícil é comer só um, gente Mas tinha falado impossível Mas também é difícil Também é impossível Mas é difícil Difícil é comer só um Você fica ligado aí Porque você que está em casa Vai levar o brigadeiro de café colombiano O brigadeiro tradicional Com essas, como é? Miçangas, né? Miçangas Miçangas Que tu falou, como é que era o nome dessa miçangas? Então, é miçanga preta Ela é muito mais saborosa Uma miçanga diferente assim, gente É bem delicada É uma miçanga bem linda Muito mais saborosa do que a normal E esse aqui é o leite Leite ninho puro Não é o leite ninho de banana frita Toda vez ele vem com uma novidade Exatamente O pior é Esse aqui também é leite ninho, né? O pior é que esse café colombiano Eu não comi da outra vez Eu tenho a impressão Que a pessoa de casa Vai ficar com desfoco de um Mentira que o Ivan não vai deixar Depois eu vou deixar Depois tu arranja, né? Depois tu arranja Esse aqui deixa pro público, né? Deixa pro público Depois tu arranja esse de café colombiano Que eu adoro café Ainda mais café colombiano Porque a Colômbia é uma das maiores Produtoras de café do mundo Isso é verdade Tá? A pessoa olha a Colômbia com muita, né? A Colômbia é um dos maiores Produtores de café do mundo Então fica ligada É por isso que o café é colombiano Porque aqui tudo é gourmet, gente É uma coisa Se a brigadeirinha Difícil é comer só um E sabe que esse período, né? Junho, julho Até agosto Porque não tem mais Negócio de festa junina Não, é festa junina também A gente vê brigadeiro Lembra de banana frita Lembra de canjica De mingau de banana De munguzá De tudo isso Tocou uma música de festa junina aí Gente, forró, pé de serra Sempre é festa junina Não tem pra onde correr Olha Tu pediu, não é, vô? Ah, o Ricardinho Desculpa Ricardinho, não é você não, gente Ricardinho, toca uma música De festa junina aí Show Quem não gosta de festa junina E gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Quer uma festa junina assim Bem legal Um local fechado assim Um local bem organizado A tua opção é o Manawara Shopping A gente tá aqui com o superintendente do Manawara Shopping Rodrigo Galo Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Márcia Como é que vai ser essa programação lá do Manawara? Bom, começa hoje Então o Arraiá Delícias na Roça do Manawara Shopping É a primeira edição A nossa expectativa é muito grande É de receber mais de 30 mil pessoas E ela sempre começa no final do dia Então hoje começa às 5 horas da tarde Vai até às 11 horas da noite E essa programação acontece Tanto hoje, sexta-feira Quanto no sábado Quanto no domingo Vai ser só esse fim de semana? Vai ser esse fim de semana São três dias Mas são três dias diferentes Por quê? Além das opções gastronômicas Então são mais de 30 barracas Com operações que são do shopping Com operações convidadas também Nós teremos muita música E shows muito especiais Vai ser em que piso? Em que área lá do Manawara? Será no nosso estacionamento G8 Do lado vermelho Então o último piso descoberto do shopping E a partir das 5 da tarde A partir das 5 da tarde Vai ter apresentação de dança Vai ter tudo isso lá, Rodrigo? Vai ter tudo isso É uma programação de hora em hora Começando às 5 horas E terminando às 11 Nós teremos dois bingos, inclusive A entrada é bacana falar A entrada é franca Basta levar um quilo de alimento não perecível Você está fazendo uma ação solidária Com essa promoção do Arraial, né? Exatamente Toda renda revertida Será para o GAAC Amazonas E também toda renda Melhor, 50% da renda de todo domingo Também será revertida para o GAAC Amazonas O GAAC, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer Ontem nós trouxemos aqui o trabalho Do grupo da Casa Vida Que é uma casa que colabora com as crianças Que têm HIV, que são HIV positivo E o Rodrigo Galo vai colaborar com o Arraial O Manawara Shopping vai contribuir Com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer Que também precisa muito Que também trabalha muito com isso E trabalha com as crianças que têm câncer E que são crianças tão frágeis Cuidando, já lutadoras E ao mesmo tempo forte Porque tem que já lutar com uma doença que é tão grave Mas que se Deus quiser Com todos os apoios dos parceiros Acabam ficando curadas E acabam tendo tratamento muito melhor, né, Rodrigo? Exatamente A nossa ideia é essa mesmo Então a entrada é franca E o bingo que vai acontecer Que são dois bingos 50% vai para o GAAC São dois bingos por dia Então são seis no total E 50% da renda do bingo Vai ser doado totalmente para o GAAC E um quilo de alimento não perecível Toda essa regredação também será destinada ao GAAC E o que vai ter lá? São barraquinhas dos próprios lojistas? Como é que está funcionando essa organização lá do Arraial? Serão mais de 30 barracas Boa parte serão barracas do próprio shop De operações do próprio shop Posso te citar algumas Cachaçaria do Dedé Mercado 153 Amor aos Pedaços Chefão, entre várias outras Mola em Cafés Especiais Café do Ponto Fiore de Lá Muito bacana E operações de fora Então o Garbi Harbi vai estar também São muitas, muitas opções Além das opções é claro que o próprio shopping oferece E dentro da programação musical Eu queria destacar três shows Que a gente vai ter muito bacana O primeiro é hoje Já começa às 9h30 Esse show que é com o Davi Assayag Olha que show Das 9h30 até às 10h30 da noite Amanhã no mesmo horário A gente terá a banda Carrapicho Também das 9h30 às 10h30 Um beijo para o Zezinho Corrêa Lindo E no domingo Começando às 9h Para fechar com chave de ouro Sebastião Júnior Das 9h até às 10h da noite Então são três dias De muita diversão Muito lazer Muito entretenimento É o que nós propomos também Além de um centro de compras Um centro comercial Levar isso sempre que possível Ter a família ali presente Olha eu vou te falar uma coisa assim Francamente O Manauara é um shopping Que faz parte do meu percurso Você já me viu várias vezes lá Ontem mesmo a gente se encontrou A gente estava almoçando lá Então o Manauara Não existe assim Outro shopping no meu caminho Eu sempre estou lá no Manauara E o Manauara Ele tem muito essa característica De ser muito família A gente vê as crianças Vê os pais Vê a família Todo mundo sempre participando Sempre indo ao shopping O que é muito importante Então acho que essa iniciativa É muito show Vai ter algum horário Diferenciado das lojas? Não As lojas vão funcionar Em horário normal O nosso horário normal de lojas É o fechamento Às 10h da noite Tanto sexta quanto sábado A alimentação já vai até às 11h Então já vai até o horário final do show E no domingo as operações fecham uma hora antes Por assim dizer Então as lojas fecham às 9h E a alimentação às 10h Por fim, acho que vale falar Você falou da família Eu me lembrei Além de tudo isso que eu falei Nós teremos anexo A esse evento todo Um espaço Kids Um espaço só para as crianças Olha aí Muito bacana Gente, porque Hoje em dia não dá mais para fazer Nenhum evento voltado para a família Se não tiver essa questão das crianças Por quê? Porque os pais vão passear entre as barracas Isso é inevitável E a criança fica chata A criança não quer Não quer ficar passeando em barracas Às vezes a criança não quer nem comer Eu quero brincar Quero sair com os coleguinhas E tudo Então é extremamente importante Qualquer evento hoje Conte com o espaço Kids E essa informação é extremamente importante O cliente que chegar no shopping Do lado vermelho E subir o elevador até o G8 Ele já sai de frente com o evento Do lado direito Ele vai ter tudo isso Que a gente falou Do lado vermelho É a entrada pela Recife Ou é paraíba É a entrada pela Recife É a entrada pela Recife Do lado direito Ele já vai ter todas as barracas De frente com o pau E do lado esquerdo Já o espaço para as crianças O espaço Kids Chegou lá Fala Menino vai E sai correndo Entendeu? Para poder curtir o Arraial Né não? Joga a meninada lá no espaço E vai correndo Para poder curtir o Arraial Vai ser bom para todo mundo Vai ser bom para todo mundo E não tem como perder Gente, eu adoro Arraial Adoro a banana frita Adoro a música Pé de Serra Adoro o Davi Todo mundo Acho que para todo mundo É o que há de melhor Nesse momento aí Que a gente está De julho, julho Até agosto Porque não tem mais festa junina Agora é festa julina E augustina também Né Rodrigo? Exatamente Então são 3 dias De muita farra lá no Banauá 3 dias A gente realmente está fazendo Um evento muito grande Nós nunca fizemos no shopping Um evento tão grande como esse E a gente realmente espera Um número de visitantes Acima de 30 mil Fora o fluxo do shopping Que já é muito alto Para você ter uma ideia Só de empregos diretos A gente está gerando Fazem 300 Só com essa ação Então é um evento muito grande Realmente E com atrações muito especiais Não, muito especiais E o Manauara Eu sempre vou ficar lá Porque o Manauara Ele faz parte mesmo Da minha vida E o Manauara para mim É um shopping Que sempre atende tudo Você vai para lá Você faz o que você quer Compre o que quer Vou hoje Vou hoje Daqui a pouco Depois do meu trabalho Da tarde Vou para lá Estou pensando Eu vou ficar em emendar também Fazer a emenda Lá no Manauara Que já estou com uma listinha Para resolver coisa lá no Manauara Então faz parte da nossa vida Aí o Ivan está aqui Corrigindo da nossa Porque ele sempre está lá comigo Verdade Gente, você já sabe Qual é o compromisso De fim de semana Está aí Arraiá Delícias da Rocha Que vai ser lá no Manauara Shopping No piso 9 G9 G8 G8 Eu quero inventar mais um andar Lá para o estacionamento Né Rodrigo G8 vermelho 1 kg de alimento não perecível Tem 6 bingos E metade da renda Vai ser para o GAC Fica ligado São 30 barracas De muita comida Conta para mim aqui Assim Quando a gente vê mole Metida nessa esquema Mole Mercado 153 Grace Um grande beijo Para você Cachaçaria São lojas Que tem lá no Manauara Que são assim Excepcionais Um grande beijo Para o Maurício Um grande beijo Para a Grace Que é também Uma das proprietárias Do Mercado 153 E do Mercado também Que também participa Que também está participando Um grande beijo Para todos eles Então você pode ter certeza Amor aos pedaços É a Fefa Fefa Cacheado Um grande beijo Para a Fefa Cacheado Gente, olha Não tem para onde você ir Nesse fim de semana O seu caminho Vai ser Manauara Shop Fica logo ligado Vai para o cinema Saiu do cinema Já corre lá E já vai lá para o Arraial Obrigada Rodrigo Fica aqui Não sai não Porque a gente vai ouvir Forró Pé de Serra Bora gente Vamos trabalhar Bora Só na caixa Vamos lá A gente vai para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Autêntico Original Velho cruz a soleira De botas longas De barbas longas De ouro Brilho do seu colar O meu velho invisível Na laje frio De coarava Sua camisa E seu alfoge De caçador Luciana Costa O meu velho invisível Avorrai Alô Lisandra O meu velho invisível Avorrai Debrinaco Vai brilhante Em meu cérebro Coágulo de sol Vanessa Ivera Bordalhos Amanita Amado De Nike Transparente Curtina Ao meu redor Programa agora A Márcia Lasma Se eu disser que é bem sabido Você diz Que é bem pior Viver em tempo Programa agora Márcia Lasma É pior do que planeta Quando perde o girassol É o terço de brilhante Nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo Da ponteira E também da companheira Que nunca dormia só Eita pisada Boa danada Forró The Biveri Ao vivo Avorrai Programa agora Alvine Oficina Mutitec Avorrai O brejo cruza a poeira De fato existe Um tom mais leve Na palidez Desse pessoal Jonathan Cris Bora pra ler Paredes de olhos tão profundo Reamagam As pessoas Reefitar Vai Paredes de olhos tão profundo A CIDA A CIDA A CIDA A CIDA A CIDA A CIDA A CIDA